Com imagens da HP Vídeo do Roberto Aguiar, está começando mais um programa Ponto Net. No outro local, estamos aqui na 24 de outubro, número 33, no Bee Burger. Um fast food diferente, primeiro no Brasil, de comida vegana. Nós vamos conversar com o fotógrafo e empresário, o Rodrigo Bragaglia, que vai nos explicar primeiro de onde veio essa ideia. E antes disso, eu vou puxar um pouquinho antes. O que é, todo mundo quer saber o que é comida vegana? Boa noite, primeiramente. Comida vegana é comida que exclui qualquer produto de origem animal. Então, qualquer coisa que... Até tem um mito, o pessoal fica meio em dúvida, ah, gororoba é coisa de outro mundo. Mas, na verdade, é bem simples. Tudo que você excluir de que não seja carne, leite e ovo, você pode considerar vegano, que não é derivado de animal. Então, salada, massa que não leve ovo, arroz, feijão, qualquer coisa que não tenha origem animal é vegana. E de onde surgiu a ideia? Porque existem restaurantes, até nós comentávamos antes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem alguns pioneirismos. O primeiro fast food brasileiro de comida vegana é o Beburger, que é teu, aqui em Porto Alegre. Mas, puxando a minha memória, não sei se primeiro, mas no estado do churrasco, do chimarrão, da carne gorda, o restaurante macrobiótico aí tem, eu acho que é a minha idade de tempo, e famoso em todo o Brasil. Então, apesar da alimentação do gaúcho ter esse viés carnívoro e de carne gorda, picanha, costela, essas coisas mais gordas, o gaúcho também gosta de novidades, de coisas diferentes. Como é que foi isso aí? É, Porto Alegre é a capital mais bem servida do país no quesito de restaurantes vegetarianos, veganos. Exatamente, mesmo sendo a terra do churrasco, que todo mundo pensa que todo mundo só come carne aqui, tem esse paralelo bem grande. Muita gente que vem de outros lugares e tal, pensa que não vai achar nada, mas, pelo contrário, é muito bem mais servido do que outras capitais. O Beburger, especificamente falando, surgiu da ideia, quando eu morava em Montevidéu com uma amiga minha, eu cozinhava hambúrgueres vegetarianos para a gente comer em casa, para receber visitas e tal. E daí a gente pensou, ah, por que não existe, tipo, um restaurante no estilo de grandes redes de fast food, só que sem origem animal, né? Outra terra da carne, né? Exatamente, é. Montevidéu. É, exato. Lá já era um pouco mais complicado do que aqui até, mas também tranquilo. Em casa a gente se vira sempre, né? Quem não quer comer carne. Daí, isso lá em 2010, a gente teve a ideia, mas tá, não pensei exatamente em eu abrir o fast food. Até que, por seus anos e tal, eu sou fotógrafo, como tu falaste, né? Pensando em tomar novos rumos para a profissão, eu pensei, ah, sempre também ligado a casos animais também, eu sou, meu trabalho como fotógrafo, exposições para ONGs e tal, de cavalos, de cães, sou vegetariano há 10 anos. Daí, eu pensei, pô, então, eu acho que é o momento, já que até agora ninguém abriu um fast food exclusivamente vegano no Brasil. Eu vou abrir para dar esse pontapé inicial, assim, nessa alimentação do futuro que a gente está vivendo. E, Rodrigo, eu sou suspeito, porque outro dia nós fizemos aqui uma degustação, né? Inclusive, tem uma pessoa que estaria nos acompanhando aqui que não deu, né? Mas vai ficar por uma próxima vez. Nós vamos falar sobre as cervejas artesanais feitas em Porto Alegre. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais micro cervejarias, né? E nós fizemos uma degustação aqui com cervejas artesanais e até a sugestão que eu te dei. Fazer os hambúrgueres pequenininhos, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estranhei muito que eu cheguei, mas vem cá. A gente está acostumado a comer um hambúrguer com carne e o sabor não é tão diferente assim, e muito antes pelo contrário. É, exatamente. Muita gente pensa que vai ser uma coisa de outro mundo e tal, mas a grande diferença é o ingrediente que se usa, e não tanto o sabor, entende? O sabor é bem semelhante, como tu falou, ao hambúrguer tradicional. E o nosso público, por incrível que pareça, a maior parte não é de veganos e vegetarianos. É o pessoal que trabalha, estuda aqui na volta e vem comer aqui para conhecer, por ser uma alimentação mais saudável, mais leve, menos calórica. A gente não usa frituras, também é tudo feito no forno. Então, acaba atraindo esse público que se preocupa com a saúde, com o bem-estar do planeta, dos animais, e quer como é coisa saborosa e diferente, entende? Então, é tão gostoso quanto o hambúrguer normal tradicional, assim. Vamos falar um pouquinho do que tem de hambúrgueres que tu, inclusive, os nomes lembram vários locais no mundo. Exato, é. Os nomes remetem... Os sabores. Os sabores, é. Os nomes remetem a localizações tropicais do mundo, né? O primeiro é o Brasil, que é o burger de soja, tomate, alface americano e o molho especial da casa, que parece uma maionese, assim, só que não tem leite nem ovo. Temos o Arábia, também, que tem o hambúrguer de falafel, que é de grão de bico. Temos o México e o África, que são os dois que mais saem, o sucesso da casa, esses dois. O México leva linguiça de soja, o burger de soja, mostarda e alface americano, e o molho especial também. E o África leva cebola refogada ao shoyu, muita gente adora, peço de tomate seco também, que faz sucesso, e o burger de soja com molho especial. Daí tem o Indonésia e o Texas, que são umas opções mais leves, mais tranquilinhas, assim, para quem não quer uma coisa muito mais pesada, gosta de coisa mais leve, realmente, que são burgers de vegetais, que é feito à base de brócolis e couve-flor. Todos os burgers são preparados no forno e feitos aqui por nós mesmos, pela cozinha da casa. E, bom, sem leite, não leva leite, não leva ovo, não leva carne, e daí tu come-se e não percebe a diferença. Olha, se fizesse um teste às escuras, é capaz de muita gente se enganar, né? Ah, é, sem dúvida. Não pensasse em fazer isso alguma vez, ou se já fizesse? Já fiz em casa, já fiz em casa com a família, e, realmente, o pessoal se engana. É porque a carne, principalmente a carne de soja, tem uma textura, um sabor, e até uma aparência muito parecida com a carne tradicional de gado, no caso, né? O burger de falafel, vamos dizer, por exemplo, a comparação seria equivalente ao burger de frango, mais ou menos, assim, e o de vegetais, como é mais leve, remeteria o peixe, mais ou menos, por aí. Mas, realmente, o paladar, o gosto é bem similar e não tem grandes diferenças, assim, é bem saboroso, bem temperadinho e tudo, isso é uma preocupação da casa para, realmente, atingir o público que gosta de se alimentar bem, comer uma coisa diferente, saudável, gostosa, mas mais leve e mais saudável, né? Com uma preocupação ambiental também. Bom, são, atualmente, são seis tipos de hambúrgueres? Seis tipos de hambúrgueres. E o que mais? Temos coxinha de soja, também assada, faz bastante sucesso aqui, bolinhos de falafel, que é de grão de bico, nós temos sortinhas de sobremesa, sem lactose também, a gente recebe um público bem grande aqui com intolerância à lactose, que come a nossa sobremesa, tem chocolate de maracujá, e tem batata palito assada também, que isso é outro diferencial, que a gente não frita batata também, é a batata palito, aquela tradicional, só que a gente assa ela. Isso não deixa perto do Roberto Aguirre, porque ele come dois quilos de batata palito, assim, só numa passada, no intervalo comercial da sessão da tarde, que ele fica vendo. E para acompanhar tudo isso, tu também tem sucos e a cerveja, não está, o homem da cerveja não está, mas a gente pode falar. Sim, temos os sucos, água de coco, chá gelado, e as cervejas artesanais Irmãos Ferraro, que o meu irmão é sócio da cervejaria, aqui de Porto Alegre, temos cinco sabores diferentes, são cervejas premiadas, já ganharam prêmios no Festival de Blumenau, ou em outros lugares, que faz bastante sucesso aqui também, é uma cerveja especial, que geralmente à noite sai bastante, o pessoal pede bastante. Seja inverno ou verão? Inverno ou verão, o tempo inteiro. Se bem que esse ano não teve inverno, né? É, um pouquinho teve, né? Teve uns dois dias. É, só para não dizer que não teve. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente vai voltar e falar mais um pouquinho aqui do Beburger, dos seus produtos, mas falar um pouquinho do outro lado do Rodrigo, o Rodrigo fotógrafo, que trabalha com ONGs, e tem uma série de fotos aqui, eu também sou apaixonado por cavalos, né? E tu fizesse uma série de fotos aqui de um local em Porto Alegre, onde são colocados, são levados os cavalos que são abandonados e maltratados na nossa cidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o Programa Ponto.net, estamos aqui no Beburger, na 24 de outubro, bairro Muinhos de Ventos, número 33, o primeiro fast food brasileiro vegano, de comida que não tem não tem leite, não tem ovo e não tem carne. E, se você olhar aqui para os hambúrgueres que o Roberto Aguiar já quer pegar, não tem cara, tem cara de hambúrguer, né? É, não, a aparência é exatamente a mesma do hambúrguer tradicional, assim, e como a gente falou antes, o gosto também é bem similar. Realmente, o que muda é a, é o ingrediente, a matéria-prima, né, dele. Este aqui, que a gente está mostrando, qual é que é? Este aqui é o Arábia. Que é feito de? Grão-de-bico, é. O burger é feito de grão-de-bico, o burger de falafel, se chama, né, tem origem árabe. Tem alface americana e o molho especial da casa, que é, lembra uma maionese, assim, só que, obviamente, selete sem osso. E ali a gente tem o México, que é um dos campeões da casa, que tem linguiça de soja, o burger de soja, alface americano, mostarda e o molho especial da casa também. Bem saboroso, aquele é mais forte, sim, o pessoal que gosta de uma coisa mais apetitosa, mais grande, mais saborosa e tal. E o cheiro é maravilhoso aqui, né? O Roberto Aguiar está olhando ali e esse, o México é um dos campeões, né? O campeão ele e o África são os que mais saem disparados, sim. O África é o que tem a cebola com o shoyu. Com o shoyu e o peço de tomate seco. Que é outra maravilha. Nós fizemos aquela degustação aqui, mas não tão grandes assim, eram pequenininhos, né? Vários, né? Com as cervejas e você também já pode sugerir quem gosta de uma cerveja. E lembrando, né, sorteia o motorista da rodada, né? Alguém vai ficar no suquinho e na água, né? E tu sabes exatamente qual a cerveja combina com qual hambúrguer, né? É, exato. Aquele dia até a gente, tu estava presente, a gente fez a harmonização dos hambúrgueres com as cervejas, né? Qual que casa melhor da linha Irmão Ferraro, que a gente trabalha exclusivamente com ela aqui, com os hambúrgueres da casa. E daí quem vem aqui pode ter essa indicação de harmonização, realmente, do burger com a cerveja, que vai mais combinar. E são cervejas muito boas, né? Olha, eu gosto de cerveja, eu aprecio muito a cerveja, gosto das mais fortes, né? E foi muito boa a harmonização feita naquele dia. Mas, Rodrigo, vamos falar do outro Rodrigo, então. Da onde veio a fotografia? Porque tu já dissesse que da fotografia tu estava procurando alguma coisa para fazer a comida. Era vegetariano, fez a comida vegana lá em Montevidéu, deu certo, trouxe para cá. mas da onde essa tua parte de fotógrafo da onde veio? Ah, o meu lado artístico sempre teve muito presente ativo, né? Desde 2006 eu sou fotógrafo profissional, comecei em Florianópolis quando eu morava lá a fazer exposições. Geralmente com matemática social e tal, de inclusão social ou de direitos animais, direitos humanos. Trabalhei sempre, continuo trabalhando agora um pouco menos com o Beburger tem bem menos tempo, mas eventuais trabalhos eu ainda faço, com fotografia de moda, books, essas coisas. Mas, realmente, o que mais motiva a fotografia é, além do lado estético, de buscar o embelezamento do mundo, vamos dizer assim, realmente o viés social, que é através da arte que muitas vezes estigmas são quebrados e você consegue buscar uma reflexão na cabeça das pessoas e, às vezes, olhando a pessoa pensa, não tinha pensado desse jeito e tal. Como, por exemplo, as fotos que estão aqui expostas agora com os cavalos da Chicote Nunca Mais, que são cavalos abandonados, vítimas de maus tratos, que é necessária essa exposição para eles, para os holofotes, para trazer esse assunto à tona, porque muitas vezes os animais não têm voz e acabam sendo esquecidos, acabam sofrendo sem que tenha alguém para defendê-los. Eles lá na Chicote Nunca Mais fazem um trabalho excelente com esses animais e eu, como fotógrafo, busquei retratar isso e também fotografei para a agenda deles, que eles acabam vendendo para arrecadar fontes para conseguir manter esses animais. Tem outra ONG também em Patas Dadas, que é de cães e gatos abandonados ali da URGS, que eu fotografo sempre, ano que vem também fazer o calendário deles, que é a mesma situação, assim, que são animais abandonados, que eu fotografo para calendário e daí eles vendem para reverter a verba para cuidar desses animais. Tu sabe que uma coisa que me entristece muito quando eu vou no verão para a praia, final da temporada, eu vejo aquele pessoal deixando os cachorrinhos e os gatos abandonando e vão embora. Eu tenho cinco cães em casa. São os meus outros filhos. Eles falam com os olhos deles. Eles sentem, eles conversam com a gente, eles apoiam a gente, eles fazem companhia para a gente. Eu tenho, agora são duas, uma mais ciumenta que a outra, é a Tatá e a Winnie. Elas não, eu chego em casa à noite, vou fazer o meu site, preparar as notícias, tudo, e elas não sobem para o quarto enquanto eu não termino o site. e ficam ali esperando, e do meu lado, e qualquer coisa, eles estão ali juntos. Teve um episódio muito interessante que aconteceu, Rodrigo. Meu filho estava com febre, estava doente no quarto, o quarto dele do lado do nosso quarto, e daqui a pouco um outro cachorro que nós temos, um pouquinho maior, tamanho de um cocker, começou, no meio da madrugada, começou a bater na minha mulher, bater com as patas, subiu na cama assim, batia na minha mulher, batia, 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 minha mulher já estava brava, daí batia, 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 mas o que você quer? Ele volta e meia, quando ele quer fazer as necessidades dele, eles não fazem dentro de casa, eles pedem para ele. Mas ela, tá, levantou brava, abriu a porta, e ele saiu correndo e foi para a porta, começou a bater na porta, do quarto do meu filho. O que houve? Em vez dele descer correndo, ela já estava descendo a escada para abrir, daí ela abriu a porta, ela entrou no quarto, o meu filho estava ardendo em febre. Vê como os animais percebem algumas coisas que nós não, nós perdemos com a evolução do ser humano, perdeu algumas, alguns instintos, algumas coisas que nós sentíamos no passado, que o animal ainda tem presente. e os cães e gatos, eu nunca vi coisa tão interessante como eles têm essa conexão com os seus donos que são os seus familiares. Exato, a sensibilidade é muito apurada dos animais. Tu sabe que eu também, eu tive um sítio, eu tive cavalos, né? E... Minha mulher, ela não estava acostumada, eu já, desde guria, acostumado com cavalo. Com os cachorros, tudo bem, ela tinha medo de cachorro, inicialmente, hoje não tem. mas ela desenvolveu uma relação com os cavalos, que quando nós entrávamos no sítio, os cavalos vinham correndo para ela, porque sabiam que ela estava trazendo alguma coisa para eles. Daí nós abrimos o porta-mala, tinha, eu levava sempre um saco de cenouras. e ela tinha que dar cenoura para um, cenoura para outro, cenoura para outro. E assim, e cavalos, cavalos de corrida, cavalos de salto, uma coisa muito interessante que quem não conhece o cavalo, o cavalo também cria essa relação com o seu dono, com a pessoa que ele se fica afeiçoado, gosta, sente carinho. Mas, tu falasse também que fora os animais tu também faz... Deixa eu só te fazer uma pergunta, eu também fui fotógrafo. Ah, eu sou formado em fotografia e artes gráficas, fiz filme, não deixa o Roberto Aguero saber que daí vai dar filmeira, aquele negócio, fazer fotografia. Eu vou te fazer uma pergunta, tu prefere preto e branco colorido e tu revela ou não revela as tuas fotos? Não revela porque eu trabalho com digital, ultimamente. Comecei até fazendo com filme, mas logo em seguida eu fui para o digital. Mas eu acho que vai muito da fotografia, muito do... Cada caso específico é um caso, né? Às vezes tu quer dar um olhar mais cru, mais artístico, de repente, tu vai para preto e branco, às vezes tu quer... Tem coisas que não tem como fotografar preto e branco porque as cores é o que salta na imagem, então tu tem que deixar colorido, né? Então cada caso é um caso. Então, para mim, eu trabalho bastante com os dois, assim, bem diversos. No meu tempo, para fazer algum... Hoje, qualquer máquina fotográfica tem já vários efeitos, né? Preto e branco, colorido, fazer efeito de um jeito, efeito do outro, né? O meu tempo era trocar a objetiva, trocar o filtro da lente, usar filme diferente, com asa diferente, preto e branco, colorido, né? E alguns efeitos eram feitos na revelação, era uma coisa de artista mesmo. Se tu errasse a revelação do filme, daí quando tu fosse fazer a cópia em papel, projetar no papel, já não dava mais. Então, assim, a fotografia é um negócio... Eu considero uma arte. E hoje, muito fotógrafo, eu tenho o meu amigo sem pé da Câmara Municipal de Porto Alegre, inclusive foi o fotógrafo que fez as fotos no meu site, ele faz fotos maravilhosas com câmeras digitais, e com as câmeras não digitais, ele é professor de fotografia, e olha, eu vou te dizer, me impressiona a maneira como é importante saber fazer as duas coisas. Tu chegasse a fazer algum curso, te preparasse para isso, ou foi uma coisa que surgiu do amadorismo e daí foi do gosto? Surgiu do amadorismo quando eu morei em Florianópolis, como eu te falei antes, mas fui fazendo alguns cursos, comecei lá, fiz uns dois, três cursos, depois de ir para cá fiz outro mais extenso, e daí fui aperfeiçoando ao longo dos anos, assim, mas a base, o início de tudo foi por mim mesmo, assim, começando, testando, que é realmente, eu acho que melhor tu aprende, assim, sabe? Claro que é essencial ter um bom professor para te explicar algumas questões técnicas e tal, mas questões artísticas eu acho que são muito pessoais, entende? Eu acho que tu tem que ter um olhar, tu tem que ter ideia, tu tem que dar aquele clique para, tipo, ah, vou fazer isso, fazer aquilo diferente e tal. E que tipo de foto que tu faz mais fora os animais? Tu disse, se tu faz books. Books, é, books de moda, fotografo para algumas revistas também aqui de Porto Alegre, a revista Bendita, revista Ladoar, também aqui do sul do país, eu gosto muito de trabalhar com modelo e foto artística em geral, assim, tanto com pessoas como com animais, eu gosto realmente do lado mais artístico da coisa, assim. Nada de esporte? Esporte não, não, não trabalho. Eu tenho alguns amigos que se especializaram em tirar fotos, não de futebol, que é uma coisa comum, mas de esportes de velocidade, corridas, tanto corridas atléticas quanto corrida de motocicleta e automóvel, e é toda uma técnica toda especial, porque tu acha que, tira uma foto, está paradinha lá, não, tem que ser a câmera toda especial, com a velocidade toda especial, para pegar a imagem daquele jeito, porque senão sai, sai tremida, né? É, tem muitas, muitas funções da câmera, né, para poder tirar a foto como do jeito que tu quer, tem o ISO, o obturador, tem a velocidade, tem a iluminação, tem várias coisas que influenciam no resultado final da fotografia, para sair, como tu imagina, como tu quer. Bom, Rodrigo, eu quero te agradecer por nos receber aqui na Beburger, primeiro fast food brasileiro de comida vegana, e olha, é bom mesmo, é bom mesmo, o Roberto Aguero já está olhando aí, está de olho, está de olho, lembrando que o nosso programa passa na Poa TV, canal 6, aqui em Porto Alegre, na TV informativo, enlageado, e em qualquer momento, a qualquer hora, no nosso canal, no YouTube, qual é que é? Roberto Aguero, www.youtube.com barra jrorlandini, você encontra mais de 300 programas que estão lá, no nosso canal no YouTube, esse é o ponto, ponto net. E aí, num Google Legenda Adriana Zanotto